E a gente vai falar sobre a baixa do Rio Meia Ponte. A vazão apresentou uma baixa de 43% em janeiro deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Aí você me pergunta, Manuela, mas e esse tanto de chuva? Não tá resolvendo? Passo essa pergunta agora, Larissa Dourado, tô passando a bola pra você. Porque no ano passado nós tivemos muita chuva, inclusive no mês de agosto, que não é comum de chover. Esse ano a impressão que nós temos é que tá chovendo muito mais do que qualquer outro ano. O que tá acontecendo, minha amiga? Eu vou passar a bola pro André Amorim, que é o gerente do CIMEC, que vai explicar isso pra gente. Só mais um alerta, que também o Rio Araguaia, viu, Manuela, que é um dos queridinhos dos goianos, também teve essa questão de uma vazão bem mais baixa, se comparado ao janeiro do ano passado, e mais de 70% o nível do Rio mais baixo. A gente vai tentar entender isso, eu sei que tem ligação com o Ninho, né? Bom dia pra você, André. Bom dia, bom dia, Manuela, bom dia a todos. Então, realmente, apesar da impressão que nós estamos tendo, né, das chuvas que estão caindo, realmente são boas chuvas, graças a Deus essa chuva está vindo agora. Nós tivemos um bom mês de janeiro e fevereiro também respondendo a essas chuvas. Mas, nós ainda estamos vivendo uma situação que é decorrente de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. A conta da chuva não fechou, né? Nós tivemos municípios até com déficit de 700 milímetros, então chuva é metade do que era pra chover durante um ano. E nós tivemos essa situação. Por exemplo, Orangatu, né? E outros municípios, 300 milímetros a menos, 400, 500 milímetros. E agora, uma situação que as chuvas estão acontecendo, porque o El Ninho está enfraquecendo, está se despedindo, de abril para maio ele já dá tchau e vai embora, mas também as chuvas vão embora. E a nossa preocupação, que é a questão do uso racional da água, né? A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem, né, pleiteado essa situação e acampado esse programa. Por quê? Na hora que chegar nosso período de estiagem, nós ficaremos aí de maio a outubro praticamente seco, né? Pode ocorrer uma chuva ou outra, mas ela não resolve o problema. Então, nós já estamos entrando, caminhando para o nosso período seco e é importante que a população já se prepare, se planeje para esse período seco, principalmente o nosso produtor rural. Exatamente. Numa última conversa que a gente teve, um último encontro que eu tive aqui com o André, viu, Manuela? Ele estava me explicando essa questão da escassez das chuvas, dessa questão da seca, como isso vai influenciar na questão da alimentação do gado, por exemplo, em questão de grama, a questão também da produção de carne, de leite, tudo isso vai ser influenciado e, querendo ou não, tudo isso gera uma consequência para nós aqui na capital, nas cidades, na verdade. Não só na capital, porque isso abastece o estado todo, todo o país, na verdade. E aí, além dessa questão de economizar água, que já tem que ser uma consciência praticada a partir de agora, essa questão também da alimentação e de todos os outros produtos que dependem da água na produção, vai ter também, sofrer também com isso, né, André? Sim, o nosso principal, né, o motor do estado, né, o agronegócio, nós estamos em pleno contato, né, com as instituições, tanto que trabalha com a parte de gado, de leite, gado de corte, também a Federação da Agricultura, então nós estamos em contato direto e eles estão repassando isso aos produtores, esse alerta. Ó, teremos um ano mais crítico no período seco, porque nós não tivemos uma recarga adequada, então a pastagem não se recuperou, então a gente está observando aí que tem pessoas que estão colhendo agora, tem pessoas que estão aguardando ainda para colher, então, assim, o calendário ficou todo atrasado, realmente a questão climática, né, do tempo influenciou diretamente nessas condições. E isso, infelizmente, depois o Manuela vai refletir no bolso de quem, né, nós já sabemos que isso vai refletir depois no bolso do consumidor. tem altas e baixas aí em decorrência dessas condições do tempo que não foram tão boas assim para nós esse ano. Agora vamos pensar no presente, começamos sexta-feira, né, com essa chuvinha gostosa, e a pergunta que não quer calar, tem chuva no final de semana? Tem chuva no final de semana, ainda bem, tem chuva no final de semana, né, vou até mostrar um pouco aqui, né, a gente pode observar a imagem de satélite, aqui bastante nebulosidade sobre o estado de Goiás, e essa nebulosidade vai propiciar chuvas, né, hoje aqui um pouco mais concentrado na parte centro-sul, mas a partir de amanhã, pegando a parte centro-norte, nós teremos bastante chuva aqui no estado de Goiás. Então, aproveitar, essa chuva se estendendo com bastante intensidade terça-feira, depois o tempo fica sol, chuva, e nós vamos vivendo os dias de verão aqui, aquelas chuvas típicas, né, não esquecendo, pessoal, fique atento aos boletins e alertas, porque esse período do verão é normal, as chuvas convectivas, chuvas mais localizadas. Ontem, por exemplo, nós tivemos chuvas, até as pessoas estranharam, né, mas não choveu na minha região. Ontem choveu na região leste da capital, aqui pegando o setor universitário, 29 milímetros, e a região noroeste. Outras regiões de Goiânia não viram, não viram uma gota d'água, então é importante você estar atento, vai sair de casa, fique atento, não entra naquelas ruas onde há lagamento ou possível transbordamento de mananciais. Fique atento, porque as chuvas de verão vão continuar acontecendo. Tá ótimo, então, obrigada, André Amorim, trazendo então essas informações, tanto essa questão da vazão dos rios aqui na cidade, no estado de Goiás, que estão baixas, né, a gente torce para que essas chuvas que vão continuar ainda aí nos próximos dias, que elas sejam suficientes para conseguir aguentar um pouquinho, né, Manuela, porque o nosso período de escassez vai ser grande, essa escassez de chuva, então tudo isso precisa ser considerado e que a população faça um trabalho também em conjunto com o poder público para que tudo dê certo e a gente consiga aí passar por essa temporada desse ano que promete ter então pouca chuva e muito calor, como a gente já conhece aqui na região centro-oeste. É, o calor não adianta, né, não dá trégua de jeito nenhum. Obrigada, Larissa, obrigada, André, também pelas explicações.